Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como gravar a tela aí no seu Windows 11, né, no seu PC ou Notebook. Bora lá! Vocês vão entrar aqui na janelinha do Windows, tá vendo? Vai clicar aqui. Ou então vocês apertam esse botão também que dá, ó. Ele abre. Aí vocês vão vir aqui e vai pesquisar aqui, ó. Vai digitar para pesquisar e vai estar pesquisando por ferramentas de captura. Já apareceu aqui, ó, tá vendo? Vai estar clicando nela aqui, ó. Clicou? Vocês vão estar vindo aqui, ó. Novo. Vai estar clicando em novo. Aí aqui vocês vão marcar qual parte da tela que você tem que gravar, galera. Porque aqui você tem que marcar se você quiser gravar só um pedaço, se você quiser gravar a tela toda. Se você quiser gravar a tela toda, você tem que pegar daqui de cima e ir marcando até aqui embaixo, ó. Se você segurar aqui, ó, e arrastar, ó. Aí você vai marcar onde você quer gravar. Entendeu? Aí depois que você marcou, você vai clicar em iniciar. Ó lá, ó. Tá gravando, ó. Teste, testando, som, teste. Agora vamos finalizar o vídeo. Dá pra você pausar a gravação, ó. Dá pra você continuar também, ó. Aqui eu vou estar finalizando, ó. Finalizei a gravação, ó. Aí, ó, como é que ficou a gravação, ó. Viu? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like aí, se inscreva no canal. E é isso, galera. Tamo junto, valeu, galera. E tchau. Fui.